Fala pessoal, muito bom dia a todos, hoje dia 11 do 12 de 2019, como falei ontem, hoje o Bom Dia Mercado vai sair gravado, eu sou André Moraes, analista de investimentos, então não temos mercado futuro brasileiro aberto, ainda são, nesse momento é 8h30 ainda, mas a gente já tem um cenário bem interessante, a gente tem lá fora o que importa para a gente, que é o SP500 futuro, trabalhando perto da estabilidade, caindo 0,06, ou seja, perto da estabilidade, petrole caindo um pouquinho só 0,76, WTI, esse é o Brent, o WTI caindo 0,62, minério de ferro subiu 0,5%, só que as mineradoras estão dando show de bola lá fora, Rio Tinto sobe 1,53, BHP 0,82 e Angla América 1,25, e por que isso é importante? Porque além da gente estar em uma operação de GGBR há 30% atrás, o que de certa forma deixa a gente muito feliz, a gente também tem uma operação em Vale, que começou, ela desceu no primeiro dia, ontem caiu mais um pouco e hoje pelo jeito, pelo menos uma abertura, se nada mudar de cenário, uma abertura positiva, a gente vai ter, tá? E como é que vai ser o fechamento? Cara, hoje não dá para chutar nada, tá? Por quê? Porque hoje às quatro da tarde sai a decisão do FED sobre corte ou não da taxa de juros americana. Na verdade, já se sabe que muito provavelmente essa taxa vai se manter estável, mas o que é importante é exatamente o que vai ser falado após essa reunião, o discurso depois é que acaba movimentando o mercado. Então, para ter uma ideia de como é que vai ser o fechamento, só depois das quatro da tarde, quer dizer, já no finalzinho do pregão, tá? E importante aqui no Brasil, tá? Depois que acabar o pregão, a gente tem a decisão da nossa taxa de juros que provavelmente vai cair 0,5% e mais uma vez, na verdade, aqui tem uma briga maior, tem muita gente falando de 0,5%, mas tem um ou outro falando numa queda de 0,25%. De qualquer forma, a queda de juros aqui é muito provável e o discurso, se isso é final de ciclo de corte de juros ou não, é que vai ser muito observado pelos investidores e, portanto, só que isso depois do fechamento não vai adiantar, vai ser precificado no dia seguinte, tá? Uma coisa que eu entendo que pode ser interessante também, apesar de não ter, na maioria dos pregões aí, uma relevância vai ser tão grande, tá? Mas por conta, principalmente, da gente estar olhando muitas empresas do varejo, é exatamente daqui a 26 minutos, ou seja, às 9 da manhã, saem vendas no varejo do mês de outubro, tá? É um dado que eu entendo que vai ser bem importante para o setor hoje, tá? Para o curtíssimo prazo. Então, não sei se vai ver acima ou abaixo, mas de qualquer forma, a gente pode imaginar a volatilidade, né? Se vai subir ou se vai cair, o mercado resolve depois. A gente só precisa saber onde vai estar a volatilidade para a gente olhar para o gráfico e encontrar as nossas respostas, perfeito? Dito isso, vamos olhar gráfico, pessoal? Que é o melhor que a gente faz, né? Vamos lá, ó. Gráfico, olha que coisa bonita, né? Então, mercado, como a gente já falou, vem aí no quinto ciclo de alta, né? Desse gráfico diário, desde a greve dos caminhoneiros, chegou lá bem perto aí do tamanho do ciclo anterior, no tamanho de alta do ciclo anterior, tá? Eu acho que esse gráfico aqui está errado. Oh, caramba, está na escala errada, agora vai desconfigurar tudo, né? Estou vendo que essa alta aqui, mas agora ficou ótimo, tá bom. Enfim, né? Então, mas está corrigindo, mas está corrigindo com dó, né? Queda não é assim. Ah, essa coisa de, ah, eu vou cair um pouquinho, ah, mas eu estou me arrependido, né? Parece Madalena arrependida, cai um pouquinho e volta, cai um pouquinho e volta. Ontem, no meio do pregão, estava caindo de repente um candle, subiu que nem foguete, né? Então, queda não é assim. Então, tem alguma coisa errada, está com medo de cair. Então, eu entendo que ainda tem um golinho de alta aqui, tomara que tenha mesmo, né? Está comprado aí um monte de ativos, tá certo? Dentre eles, vale, tá? Que eu falei para vocês, a gente falou de compra dela nesse ponto, ela recuou um pouco, tomara que volte a subir, tá? 53,94, 58,30, suas saídas parcial e final. Entre eles, R-Log, na compra de 22,13, 23,28 parcial, final aqui em cima, estoque abaixo de 20,98. Entre eles, Magazine Luiza, essa aqui, mais uma compra, né? A gente fez aí várias esse ano em Magazine Luiza, 48,55 e 53,26 como atual. É bom ficar atento a esse dado que vai sair às nove, precisa ser bom para isso aqui ter continuidade, tá? E a gente tomou stop em GNDI. Essa aqui, infelizmente, bateu no preço de entrada, o risco era bem pequenininho e bateu no preço de saída. Olha só, eu já falei com vocês que este momento é um momento muito mais de sair de operação do que de entrar. São poucos os ativos que têm a chance de dar aí realmente uma belíssima operação. Dentre esses poucos ativos, eu vou citar aqui dois, tá? C&A, ontem ela já deu entrada, a gente já falou dela no 18,46, para quem estava lá comigo na Rico, na mentoria, mas como o risco dela é pequeno ainda, porque ela tem um fundo no gráfico de 18,570 bem perto, eu entendo que acima de 18,570 essa é uma boa operação, tá? Essa pode ser uma boa operação. Por quê? A minha tese é de que esses novos ativos, né? Vários deles estão mal precificados e a gente já se aproveitou disso em muitos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de CNTO3, tá? Centauro. Era o mesmo discurso. Isso aqui foi lançado no mercado, tá lá respeitando a linha de tendência, deixa eu colocar essa linha de tendência no ponto certo, né? A gente pegou no rompimento de linha de tendência, por quê? Porque a gente viu vários desses ativos a partir do primeiro momento que deu sinal andar e andar muito, tá certo? Então, ó, o rompimento da linha de tendência aconteceu aqui, tá? Em R$11,12, o preço agora tá lá em R$29,74, tá? Se a gente pega a BID4, a primeira compra que a gente fez com esse papel, e olha, é um papel que passa por uma dificuldade danada, né? Ela tá do topo que foi deixado, né? Ela tá caindo 43%, mas tira o zoom pra você ver, né? Tira o zoom, tá? E faz a mesma coisa, tá? Pega aqui, ó, rompimento do topo que é mesmo, é muito parecido com o que C&A tá fazendo hoje, né? O rompimento desse topo, né? Teve a possibilidade, teve possibilidade e teve minha indicação, tá? De dar compra aqui em R$3,11. Na época era R$18,00, depois fez split, perdoe, então alguma coisa que tava R$3,00, hoje tá R$15,00, mas chegou lá perto dos R$25,00, tá? Então eu acho que C&A é imperdível por conta disso, eu acho que vale muito a pena tentar esse papel, tá? No rompimento de R$18,70, não acho que fica caro, o risco tá de 4,88% desse ponto, então tá tudo certo, tá? E outro papel que tá longe ainda, mas tá cada vez menos longe, é Petro 4, tá? Petro 4, acima de R$31,05 eu acho que não dá pra deixar passar e ela ontem, acredito eu, tenha deixado um ponto de stop, tá? Então esse ponto aqui abaixo de R$29,86 pode ser um bom ponto de stop, quer dizer, fica até um stop barato, de 4,5%, tá? Então são esses dois ativos que eu tinha pra alertar hoje, nada mais de interessante, na minha opinião, já estamos aí na situação de fé cega e acreditando nas operações, continuando com Fleury, com BTOW, com Lame 4, com Lojas Renner, com Sula, com Tris 3, com Neo Energia, com Klabin, né? Enfim, com uma infinidade. GGBR, claro, né? Então a gente continua com esses papéis, mas com stop colocado, hoje não tem mudança de stop, ontem a gente fez várias, tá? E, de novo, só essas duas, C&A e Petrobras, fechado? Bom, pessoal, hoje o Bom Dia Mercado é gravado, eu tenho um evento lá, hoje é dia importante pra empresa que eu trabalho, né? E, então, a gente vai fazer esse evento gravado, amanhã a gente volta ao normal, amanhã, a partir das 9 da manhã, estaria ao vivo com vocês, fechado? Um abraço e até lá, tchau!